Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha essa maquiagem linda que eu trouxe pra vocês hoje Super fácil, é usando produtos baratinhos que a gente sabe que tem qualidade Todos esses produtos vocês encontram lá na lojinha da Maquiadoro Eu vou deixar o link aqui embaixo e todos os produtinhos linkados também, tá bom? Então é isso, vamos lá parar de falar e conferir como que eu fiz, ó Essa maquiagem maravilhosa Até os cílios é baratinho, viu? Vocês vão ver aí a misturinha que eu fiz e ficou lindo Bora lá Então, gente, vamos começar a fazer essa maquiagem Selecionei aqui vários produtinhos super baratinhos Pra gente fazer uma maquiagem bem caprichada Que a gente sabe que dá pra fazer maquiagem basiquinha, aquela coisinha nada Com maquiagem baratinha, então hoje eu vim mostrar pra vocês que dá pra fazer também Uma super maquiagem usando baratinhos Já corrigi minha sobrancelha e passei corretivo na pálpebra Agora a gente vai começar com as sombras Vou começar com essa palhetinha aqui da Playboy, ela não tem nenhuma numeração E eu vou começar com essa cor... calma Essa cor aqui, ó Esse marronzinho pra gente fazer um fundinho nesse nosso olho Vou pegar um pouquinho dessa sombra E vim esfumando aqui no meu côncavo Um pouquinho dentro também Porque a maquiagem que a gente vai fazer Ela é um pouco mais... Mais esfumadona, assim Mais arredondada É um smokezinho mais basiquinho Vou esfumando, aplicando a sombra E já no movimento vai e vem A gente deixa esse ponto aqui um pouquinho mais alto Primeiro a gente só aplica Depois esfuma Agora eu venho com o pincel mais limpinho Pra esfumar As bordinhas dessa sombra Tá vendo? Pra deixar mais esfumadinha E sem marcação E aí agora eu vou vim com um pincelzinho um pouco menor E já vou vim com essa cor aqui, ó Que ela é um rosadinho, tá vendo? Da mesma palhetinha Tiro o excesso E vou ficar Dentro dessa cor Primeira que a gente aplicou Com esse pincel eu só aplico Concentro aqui, ó Mais no côncavo E aí eu volto com o pincel daquele marrom E um pouquinho do marrom Pra gente esfumar Mas eu não subo muito não Porque senão esse esfumado Ele vai ficar muito alto Eu quero que fique algo um pouquinho mais Retraído E aí agora eu vou vim com esse pigmento aqui Da Cat Make Que ele é a cor força 0,4 Pra conseguir fixar esse pigmento Vou usar soro Porque como ele é um pigmento fininho Ele cola fácil Esperar dar uma secada Pra gente vir aplicando ele Ó, vou vim com um pincelzinho de pálpebra E dando batidinhas Ele é um pigmento rosadinho Muito bonito Tem um brilho muito bonito Com esse pigmento eu subo um pouquinho mais aqui Em cima Mais no centro Nas extremidades eu só espalho Com um pincelzinho fofinho da primeira sombra Eu gosto de vir esfumando As bordinhas Ó Tá vendo? E aí no centro Pra gente dar um pouco mais de luz Eu vou aplicar o Raio de Sol Também da Cat Make Ele já é um douradinho Aqui esse eu vou pegar com um pincel mais fofinho Porque a gente só quer Realmente um pontinho de luz Um pouco mais Brilhosinho Tá vendo? Só aqui no meio É legal aplicar com um pincel fofinho Porque aí ele já Deposita meio desigual Não fica nada muito perfeito Então é legal Porque ele fica esfumadinho já E aí o restinho Eu jogo aqui na sobrancelha Pra dar uma iluminada E aí na parte dos olhos Eu acho que eu vou fazer só isso E vou colar meus cílios Peguei dois cílios baratinhos Também da Macrylan O da linha Premium E aquele mais dia a dia E eu acho que eu vou misturar os dois Pra gente dar um efeito bem Pá Vamos ver se vai dar certo, né? Pronto, já colei aqui os cílios postiços Eu esqueci de falar pra vocês a numeração, né? O primeiro que eu colei Foi o Premium Da linha Premium Esse é o 07 E esse daqui mais basiquinho É o CL34 Tá bom? Então eu sempre colo um Depois eu venho e colo o outro Agora a gente vai pra nossa pele Eu já tô com a pele hidratada De Primer eu vou usar essa aguinha aqui Que é a Lágrima de Unicórnio Da Cat Make também E ela tem um brilhinho lindo Vou aplicar aqui mais nessa regiãozinha Pra dar uma luminosidade pra nossa pele E aí com a esponjinha Eu vou vim dando batidinhas Pra dar uma espalhada nela De base eu vou usar a da Max Love A minha cor é a 23 Dei uma diluidinha nela E aí eu vou espalhando Com o pincel Kabuki eu venho dando batidinhas Porque eu quero cobertura nessa make E o restantezinho da base a gente joga aqui pra orelha Pro pescoço Com a esponjinha úmida Eu venho tirando o excesso E as marcações de pincel Que a gente às vezes deixa Pra dar aqui uma iluminadinha Eu vou pegar essa paletinha de corretivos Também da Playboy E vou pegar esses dois tonzinhos aqui São os mais claros Vou dar umas batidinhas mais aqui no centro do meu rosto Eles não são tão claros Mas já traz uma luz natural Vou dar uma roubadinha Porque é o que tá aqui na minha frente Vou usar o pozinho da Payot Só pra poder selar essas partes claras Porque eu não peguei nenhum pozinho Mais clarinho O que eu trouxe é mais do tonzinho da pele Então eu quero deixar essa área aqui mais iluminada Então precisa de um pó mais clarinho E aí eu vou usar esse aqui da Payot Mas vocês sabem que vocês podem super substituir por qualquer outro Vou selando aqui as partes que eu iluminei Que eu quero um pouquinho mais de luz E agora pra tirar todo esse excesso de pó Eu vou vir com esse daqui da Playboy Que ele não tem numeração Mas eu acho que ele deve ser um dos mais clarinhos E vou vir, ó Varrendo Esse pó Muito de leve Porque senão a gente vai Tirar o que tá embaixo E agora pra fazer um contorno nesse rosto Eu vou vir com a outra palhetinha da Playboy Que ela também não tem numeração Mas gente, eu não sei como que eu vou fazer pra vocês Diferenciarem Porque elas realmente Ah sim, achei aqui a diferença Essa daqui é a 1 E essa daqui é a 2 A que eu vou usar pra fazer contorno vai ser a 2 Que eu vou pegar um pouquinho desse tom aqui, ó Desse tomzinho mais escuro Pra fazer contorno Fazer um contorno bem marcado Porque a gente tá fazendo a pele Mais poderosa Olha só a diferença que um rosto contornado faz E essa sombrinha, ó Deu super certo pra fazer contorno Então, se eu tiver um desespero Se eu tiver essa palheta Eu arrasei Hoje eu vou usar esse dulzinho aqui Da Jasmine Eu vou pegar esse mais laranjinha Esse aqui é o C E vou aplicar mais aqui, ó Mais aqui nessa dulcechinha mesmo E agora vamos aqui pra parte de baixo Eu decidi fazer uma linha d'água E ir aqui embaixo um pouco mais diferente Eu vou usar da palhetinha 1 Esse azulzinho aqui, ó Vou diluir ele um pouquinho E aplicar na minha linha d'água E já, ó Esfumar rente aqui E aí pra esfumar aqui embaixo Eu vou misturar um pouquinho Desses dois primeiros tons que a gente usou E esfumar aqui Tá vendo? E aí no cantinho da lágrima E descer um pouquinho mais Eu vou usar de novo O pigmento raios de sol Bem de leve Aqui também Ó, aplico aqui no cantinho E desço um pouquinho Tá vendo? E pra finalizar os olhos Máscara de cílios Estou usando a da Bruna Tavares Mas você pode usar qualquer uma Estou usando ela Porque ela era a única que estava aqui E agora pra finalizar a nossa maquiagem É claro que a gente vai passar iluminador Eu vou jogar um pouquinho aqui de soro No meu pincel Só pra dar uma intensificada O que eu tô usando é o da Playboy Esse daqui é o 02 Vamos ver como ele vai ficar, né? Olha que lindo Nossa, ele super combinou com a nossa maquiagem Que tá mais alaranjadinha, sabe? Ó, que lindo E de batom eu vou aplicar esse aqui da Mahave Que ele é o Malvalis Mas eu não vou aplicar ele em tudo, não Vou aplicar um roquinho Esfalhar com o dedo E aí por cima eu vou aplicar o top coat da Dalla Olha isso aqui no centro, ó Ai, ele tá suja Vai dar esse efeito Bocão E pronto Nossa maquiagem Tá pronta E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial Dessa make super linda Usando os produtinhos baratinhos Que vocês sabem que eu amo Que é total o foco aqui do canal Se você gostou desse vídeo E quiser que eu traga mais um desse Só usando baratinhos Deixa o seu like Comenta aqui embaixo Deixa eu saber aí a sua opinião Me acompanha também lá nas minhas redes sociais Conta todas aqui abaixo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau